O Lago Paranoá, um dos cartões postais da capital federal, foi o cenário da regata do aviador neste domingo. 25 veleiros, divididos em sete categorias, participaram da competição. Após a largada, os competidores seguem para os trajetos previstos na prova. E quem fica de olhos bem abertos para que eles não cometam nenhuma infração são os juízes. Usando um binóculo, eles verificam se os velejadores estão fazendo o trajeto correto. Aqui no momento nós somos autoridade, lá eles são os velejadores. Depois de uma hora e meia de prova, o veleiro Brighi cruza a linha de chegada. A equipe é composta por quatro velejadores. O que a gente conseguiu é chegar em primeiro lugar com a tripulação composta pelas três forças. E acho que foi um item a mais para brilhantar esse dia. Comandante da aeronáutica, que também participou da competição, destaca que a regata é um esporte onde os integrantes devem trabalhar em equipe. O incentivo à vela, por exemplo, que é especificamente o caso dessa regata, ele é importantíssimo, porque ele exige uma equipe. Tem que trabalhar como equipe. Não adianta, não existe ninguém que é mais ou menos importante dentro de um barco. Tem que trabalhar como uma equipe. Basta um para estragar uma regata. Certamente tem a experiência de algumas pessoas, por mais tempo que isso ajuda. Mas o que é importante, inclusive em grandes empresas por aí, eles fazem esse tipo de treinamento para que o pessoal consiga interagir bem. E regata é uma exigência ao extremo dessa interação. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.